E o prefeito Chapecó, gente, visitou hoje o nosso grupo ND, João Rodrigues, que foi reeleito com um dos maiores percentuais de votos aqui no Estado, concedeu uma entrevista para o nosso jornalista de política, o Paulo César OPC. Ele falou do trabalho à frente do município e reafirmou que é candidato ao governo aqui de Santa Catarina em 2026. Vamos ver a entrevista. Hoje nós recebemos o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, reeleito com mais de 83% dos votos válidos da cidade, a principal cidade do Oeste Catarinense, prefeito. O senhor trouxe projetos fantásticos direcionados ao campo social para pessoas em situação de rua, o senhor trouxe os detectores de metais em escolas, isso é só o começo de um processo de remodernização do serviço público, a gente pode esperar muito mais que isso para os próximos quatro anos, bem-vindo. Bom, primeiro, um prazer bem-vindo estar aqui. A resposta imediata para cada problema criado, isso faz muita diferença. Foi isso que nós fizemos por ocasião das escolas, é isso que nós fizemos e estamos fazendo e faremos com muita intensidade para os dependentes químicos, pessoas em situação de rua. Chapecó nós reduzimos em 90% esse problema. E além das grandes obras que mudam a cidade por completo, hoje, para se ter uma ideia, nós temos 1 bilhão e 100 milhões de obras executadas ou em execução, agora no meu mandato, nos faz a oitava cidade no ranking brasileiro com mais obras públicas numa cidade incluindo todas as capitais. Então, é isso que faz a diferença e nos permite fazer essa votação histórica em Chapecó. Se tornou uma cidade de referência um berço também de outras pessoas, de outras regiões que buscam o Chapecó como uma possibilidade de uma nova vida. O senhor tem projetado isso para o futuro também? Se prevê em 20 anos aí, Chapecó vai estar entre as maiores cidades de Santa Catarina, se não for a maior, em decorrência do quê? Daquilo que a gente produz. Chapecó produz alimento e alimento nunca vai parar. O mundo tem que comer e, consequentemente, tem uma indústria em torno disso tudo que gera os empregos que nós estamos oportunizando. Chapecó é o estado no Brasil hoje que mais recebe venezuelanos. Nós temos 16 mil venezuelanos em Chapecó. Média dia chega em torno de 30 a 40 venezuelanos que vêm para trabalhar na indústria, no comércio e que vêm pelas oportunidades que a cidade oferece. Automaticamente, quando a gente fala desse crescimento populacional, a gente fala de um grande desafio do gestor público que é a saúde. O que o senhor tem projetado aí para esses próximos quatro anos que a gente pode já contar como uma das promessas não de campanha, mas já de compromisso de gestão? De acordo com o Ministério da Saúde, hoje nós estamos entre as três melhores saúdes básicas do Brasil, mas nós estamos ampliando por completo novas unidades de saúde, novo pronto-atendimento bancado 100% por conta do município e nós entramos já muito forte na telemedicina. E é dentro de ampliarmos toda a nossa rede de atendimento. Hoje já tem uma decisão do STF de que os medicamentos oferecidos pelo SUS serão permitidos. aqueles que não são oferecidos pelo SUS não poderá ter mais nenhuma decisão judicial que obrigue o município a fornecer. Chapecó faz o contrário. Nós oferecemos no mínimo 50 ou 60 itens de medicamentos que não são obrigatórios pelo SUS. É uma das cidades que tem uma das principais vias, talvez uma das mais longas do Estado. O senhor tem projetos aí que a gente possa configurar como um avanço para a cidade, para quem vem de municípios da região e usa como centro de encontro, ponto de encontro também? Nós abrimos a Getúlio Vargas, agora vamos abrir mais uma frente, interligando o acesso à BR-282. Nós já fizemos a terceira via do contorno noviário Oeste e também concluímos o contorno noviário Oeste. Pretendemos agora, já com o projeto em execução, fazer uma extensão desse contorno noviário que sai da BR-282, passa pelo perímetro urbano e desce até o distrito de Marechal Borba. Esta parte está sendo projetada, mas eu não consigo executar ainda em meu mandato. Além de abertura de novas vias, alargamento de pistas, duplicação de rodovias municipais, quando se fala de 1 bilhão e 100 milhões em obras, mais de 60% é na malha viária. Em 2026, João Rodrigues olha para o Estado de que forma? O meu partido já indicou isso e eu estou como pré-candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Nós pretendemos, já iniciamos uma costura e, pelo menos é o que eu tenho dito, e não é dito, eu pratico isso. Nós vamos buscar um projeto para o Estado. É o jeito catarinense de governar. De que forma? Sem conchavos, sem compra partidária. Nós não temos nada a oferecer, a não ser para o catarinense, serviço, melhorar as condições de vida das pessoas mais humildes, permitir que o setor produtivo tenha mais atenção do governo. Mas, acima de tudo, eu acho que o governo, e o que eu faço, Chapecó, tem que vestir pesado na educação básica, no ensino fundamental. É claro que quando se coloca como pré-candidato ao governo, isso é para que a gente discuta o assunto, para que a população também possa avaliar esse cenário. Se o sentimento do catarinense for esse, eu vou disputar o governo do Estado de Santa Catarina. Se o sentimento do catarinense não for esse, eu tenho humildade para ou permanecer no governo ou reavaliar o projeto. Mas posso te afirmar, pelo que está até aqui, é um caminho sem volta. A gente tem que botar uma cara nova no Estado. E essa cara nova não é a imagem, é a atitude. E é por isso que hoje o meu partido me apresenta como pré-candidato. Perfeito, obrigado pela participação, sucesso na empreitada. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.